as tartarugas nadando, sossegada no canão olha que bonito ninguém joga poluição nem do rio olha que bonito peguei elas mansinhas hoje olha vou filmar pra vocês verem olha filmei as tartarugas nadando olha a outra pequenininha, vazou olha aí Vip Reforma, Vip Arte Soda em Cafelândia pessoal parece que tem uma sucuri ali mas se eu for filmar, vou filmar outra tartaruga subindo olha lá subindo e pegar olha lá Vip Reforma, Vip Arte Soda, canal reciclador aqui em Cafelândia pedindo pra vocês, se inscrevam no canal deixa o like e comentário filmei mais outra tartaruguinha aí pra vocês que bonitinho aqui no canão aqui olha que é de poluição dá uma olhada dá uma olhada vamos preservar aí pessoal as coisas que eu falo aí no canal tudo é pro nosso bem é pro bem de todos olha aquela grande olha que enorme são duas, três olha tem uma pequenininha tem uma pequenininha no meio aquela ali tá tomando sol ela não me viu aqui em cima agora ela viu elas assustam fácil tá cheio de tartaruga olha lá olha ela tá subindo aqui olha que lindo gente é isso muito obrigado bom dia, boa tarde bom almoço pra vocês filmei várias tartarugas aqui no Rio Saltinho no canão no canão bom